Eu pude conhecer a Universidade Cooperativa e nós já chegamos animados na escola, com a experiência. A gente divulgou a ideia na escola e foram formadas várias células. Uma coisa que eu aprendi mesmo foi que você pensa que conhece as pessoas, mas você só conhece quando elas realmente fazem parte da sua célula. E às vezes você passa a entender algumas atitudes que você antigulava, porque você conhece a história de vida dela. Antes da célula, eu costumava pensar que eu estava lá para terminar, para agradar os meus pais e para dizer que eu consegui essa pequena vitória que é terminar o ensino médio. E agora eu vejo que tem coisas além, que hoje em dia o que eu busco é o meu melhor e o melhor para as outras pessoas. E que meus sonhos podem ser alcançados, que não está tão distante quanto parece. Porque antes um sonho universitário ou de uma vida bem sucedida, de uma socialização, era uma coisa assim que parecia que só para as pessoas, pessoas instruídas, pessoas que tinham mais condições financeiras, só elas poderiam conquistar os objetivos dela. E hoje eu sei que eu também posso isso. Quando nós trabalhamos nessa forma de grupos, nós obtemos uma diferença. O quê? Nós tendemos mais a respeitar a ideia dos outros, a perceber que para o meu grupo se dá bem, para mim me dá bem, o meu próximo também tem que se dar bem. Para o sucesso do grupo, depende do sucesso de cada um. A gente era mais individual. A gente fazia uma coisa e o outro fazia outra coisa. Já agora não. Eu aprendi que a gente tem que ajudar um ao outro. O legal do Fino do Célula é isso. É a questão de você reconhecer que você precisa e que além de como você precisa, você também tem que ajudar a quem precisa. Antigamente, quando eu fazia o meu grupo de estudo, era algo muito ruim. Porque a gente não sabia lidar um com o outro. A gente se reunia e quando era para discutir, a gente não criticava a ideia. E sem a pessoa que estava falando, eu acho que por não saber quais as consequências daquilo. E a gente começou a... Depois que eu participei do curso, tudo melhorou. A gente absorve mais conteúdo, a gente tem a maior facilidade de conversar. Não só com o pessoal do grupo mesmo, com o pessoal de fora, porque a gente usa as habilidades sociais com os amigos de classe, com o professor, para a gente se relacionar melhor. E em relação ao que realmente ajudou foi... As notas da gente melhoravam quando a gente está em grupo. Mas agora a diferença é enorme.